Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Nova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Joga a mão pra cima e diz o que? Pega! Pega! Vai! É quando a party vem É quando a party vem Vou ver se juntar com o seu neném É quando a party vem É quando a party vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também É quando a party vem É quando a party vem Acertei produções e Padangue promoção Padangue Safadão Namora à distância, dá muita saudade Tá demais Pois vida Pega o Guanabara e vem Demora não Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Safadão Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala e vem-se embora E aí safadão Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vou ver se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Que se pega Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Safadão Que se pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E cuida de mim Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Vem logo simbora Negra que saudade Pode fazer barulho aí Pro Pega o Guanabara e vem